A depressão é um problema que está em alta. Essa é um jogo sobre suicídio que supostamente está sendo jogado por aí. E uma série de televisão sobre uma jovem que se suicida, o assunto voltou a ter repercussão em mídia. Se essa repercussão é boa ou não para o problema, é difícil de responder. A forma como a questão do suicídio foi romantizada e consumida nessa escala mostra como a gente não está preparado para lidar com isso ainda. É muito comum, por exemplo, ver um artista que produziu alguma coisa genial e inovadora, mas só ganhou reconhecimento em cima do drama pessoal ou vida difícil que possa ser vendido ou romantizado. A banalização de tragédia é um assunto bastante complicado e até foi abordado em Uabutri, um dos filmes indicados ao Oscar em 2015. Mas não é bem esse o tema desse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre a depressão e como ela é representada na arte. Todo mundo já ouviu falar da história do artista com a vida sofrida que tem alguma doença mental e cria uma obra incrível mesmo assim. O exemplo mais conhecido talvez seja do Van Gogh. O pintor holandês que sofria de distúrbios psicóticos e depressão chegou a cortar fora um pedaço do próprio ouvido numa discussão com um amigo. Ele fazia parte do movimento pós-impressionista, que fazia com que ele pudesse abrir mão da forma e da perfeição para trabalhar principalmente com a luz e as cores de uma obra. Alguns estudos feitos em cima do quadro Noite Estrelada descobriram que a noção de movimento dadas nas pinceladas do Van Gogh seria a melhor representação já feita de como um fluxo turbulento se comporta na mecânica de fluidos. O comportamento extremamente complexo de uma turbulência, que até hoje é o único mistério não resolvido da física clássica, foi representado quase em perfeição matemática na época mais difícil da vida do Van Gogh. Vários pintores já fizeram obras tentando expressar alguma doença mental através da arte. A obra mais famosa do expressionismo, O Grito, de Edvard Munch, é uma representação incrível de um momento de ansiedade. Mas tem uns exemplos mais recentes no cinema que eu quero me focar aqui. Um que eu gosto bastante é um conceito da saga Harry Potter, Os Obscuros. Segundo os livros, um bruxo, quando reprimia sua magia, seja por sofrer preconceito, abuso da família, vergonha, ou qualquer tipo de violência, criaria esse parasita de energia negativa no corpo, que machucaria o hospedeiro e as pessoas em volta dele. Ariana, a irmã de Alvo Dumbledore na saga, teria passado por isso. Ela foi vista usando magia por uns meninos e foi agredida. E a partir dessa agressão, começou a reprimir a própria magia por medo e tristeza. O Obscuros é evidentemente uma metáfora para a depressão. E a sutileza com que a J.K. Rowling representa isso é uma das coisas que eu mais gosto na saga. Outro filme que faz uma representação interessante é o Babadook, de 2014. E aqui a coisa já fica um pouco mais sinistra. O Babadook é um filme de terror que conta a história de uma mãe solteira que tem que cuidar do seu filho sozinha depois do pai morrer num acidente. E ao longo do filme, ela e o filho começam a ser assombrados por essa entidade, o Babadook. O ponto interessante aqui é que a Amélia, o protagonista do filme, desenvolveu um trauma com a morte do marido de forma quase inconsciente. Ela culpa o filho pela morte dele. E essa questão, mas o estresse de ser mãe solteira e lidar com o preconceito das pessoas, teria feito com que ela tivesse depressão, psicose e paranoia. E esses problemas na consciência da Amélia são representados justamente pelo Babadook. Para fazer esse roteiro meio freudiano dá certo, o filme funciona um pouco diferente do padrão dos filmes de terror. Enquanto que num terror normal, uma coisa assustadora na tela seria seguida de um barulhão e um assusto. Nesse filme, os momentos de medo da personagem acontecem sem nenhum som. A Amélia não tem certeza se viu aquilo. Ela questiona a própria sanidade e lida com sentimentos que ela não entende. E essa dúvida tem muito mais poder de dar medo do que um barulhão e um demônio na tela. A depressão e a psicose são reais e nenhum gênero é melhor que o terror para representar algo assim. E por fim, um dos exemplos que eu mais gosto, Donnie Darko. O filme já é meio que um clássico cult que ficou conhecido por ser muito difícil de entender o final. Fora o roteiro do coelho gigante que conta para o protagonista que o mundo vai acabar. Mas o grande mérito do filme é como ele retrata os sentimentos do personagem principal. O Donnie se sente deslocado das pessoas e tem várias metáforas de direção que representam isso. O filme começa com ele acordando no meio de uma estrada sem saber como foi para lá como se tivesse acordado num universo paralelo e tivesse que voltar para casa. O próprio coelho gigante pode ser entendido como uma referência ao coelho de Alice no País das Maravilhas e convida ela para sair daquela realidade como se ela não pertencesse a ela. O coelho até conversa com Donnie do outro lado de um buraco como se fosse a toca. E não são só esses. Tem vários momentos no filme que mostram como o Donnie não se sente parte do mundo que ele vive. Vendo isso, deve dar a impressão de que o filme é bem triste. Mas, na verdade, não é bem assim. O Donnie encara todos esses problemas como se eles fossem uma piada. Como se a vida fosse tipo uma grande ironia. Pode parecer imaturidade, mas até que é uma coisa interessante. Existe um conceito no estoicismo que também foi explorado por alguns filósofos conhecido como amor fat, que significa amor ao destino. Ele prega a aceitação total da vida e do destino do ser humano, mesmo em seus aspectos mais dolorosos. Isso significa entender que a vida é muito difícil em vários momentos, mas mesmo assim, conseguir abraçar e fazer as pazes com essa melancolia. Meu nome é Otávio e esse foi mais um vídeo do Projeto Quadro em Branco. Eu queria falar de mais coisas nesse vídeo, como músicas e livros, mas ele ia acabar ficando muito maçante. Então, vai acabar ficando para o próximo. Se você gostou, deixa um like aí e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. O último vídeo do Henrique sobre a Miss Marvel foi a melhor coisa que eu vi no canal até agora. Muito obrigado pela atenção e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri